Martela, 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 martela É martelada, martela, martela É só olhar pro meu martelo que ela fica assanhada É martelada, martela, pá, pá É só olhar pro meu martelo e vai! Nova moda do Brasil que chegou pra enlouquecer As meninas se amam, só toca pra elas mexer Se liga na pegada que faz qualquer chão tremer Todo mundo fica doido com o tamanho do martelo Mas eu vou ser sincero, trabalho de pedreiro E o lance aqui comigo é matelada de emprego Pressão a toda hora, não vou furando a rocha Estilo procador é matelada Matelada, matelada, matelada Só olhar pro meu martelo que ela fica assanhada É matelada, é matelada, é matelada, pá, pá Comigo é matelada, 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 matela, matela Matela, 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 matela E puxa, pega pra cá, a jaula das gostosudas A jaula das gostosudas vem de um jeito mais quente E com uma ansepa a pegada é diferente Preste atenção no que eu vou te falar Junte os dois braços e pá, pá É matelada, é matelada, é matelada, pá, pá A jaula das gostosudas é matelada sem parar Martelada, matelada, é matelada, pá, pá A jaula das gostosudas é matelada sem parar Eu já martelei com martela de novo Com todo mundo junto a martelada é mais gostoso Martelada, martelada, martelada Só olhar pro meu martelo que ela fica assanhada É matelada, é matelada, é matelada, pá, pá Com a jaula das gostosudas é matelada sem parar Comigo é matelada, noite e dia sem parar Comigo é matelada, noite e dia sem parar A jaula das gostosude A jaula das gostosa é matelada Obrigado.